Música Olha amiga, estamos fazendo a cata aqui de feijão de corda Já catamos quase um balde ali Já está fim de dia por aqui Olha amiga, estamos aqui catando feijão de corda A pastura gente Daquela roça que eu sempre mostrei a vocês Prepara a carne de borde Que nós já estamos chegando com feijão Eu me lembro quando eu era menino Com papai na estrada carregando E o carro carregado ia cantando O seu cântico afinado do copão Essa lembrança machuca como ferrão E a chibata que eu castigava o boi Restou saudade desse tempo que se foi Que judia mais que ferrão e chibata Hoje acredito que a saudade mata Com essa lembrança que assola meu coração Eu chegando vi a mamãe e os irmãos Lá no terreiro da taipa esperão O fogo aceso e a chame na fumação E mamãe nos esperão Olha gente, aqui o balde Que a gente catou E as formigas me pegaram Catamos esse aqui, esse balde O pai está ali O pai só vai sair da roça quando tirar a última baje Quando o pai terminar de catar Ô Vitão, tu sabe catar feijão de corda? Não é só ir arrancando não Vissar as baixas Ô pai, ela só está arrancando as baixas Ela só está arrancando as baixas Ô pai, olha os feijões de corda de vitória Ô Eloisa, diz a ela como é É colocando a unha assim Bora pai, satisfeito? E aí gente, gosta da nossa colheita Olha, o feijão tropeiro Está garantido, olha Vamos simbola Com carne de porco Manhã está aqui, olha E vilanar está ali, olha Negocinhando o garrote Parece que vai dar rolo E a roça ainda tem um monte, gente De baixo novinho, olha Que é baixo novinho, está vendo? Ficou um monte aí ainda E pai, não sai Pai, sai da roça, pai Pai Olha, minha gente Nesse pedacinho aqui, olha Nesse pedacinho aqui só É pouquíssimo A gente tirou um monte de corda Em menos de 20 minutos E mãe já catou até vassoura Não foi mãe, para varrer o terreiro? Olha Até vassoura a gente catou, minha gente Está vendo como morar no sítio é bom? Nós já catou a vassoura para varrer o terreiro Já viemos na roça Já garantimos nosso feijão Vocês estão vendo como é? Olha como é Será que está duro, minha gente? Olha isso aqui Vai Olha, minha gente Vocês estão vendo? Olha, pai Está arrancando os pés de vassoura Vai, pai Ele está com preguiça de vir Para não fendendo essa coisa Olha, pai Vai, pai Eita, meu Deus do céu Gente, que mãe É vassoura Sabe o que é que a gente Varros terreiro, minha gente Olha Olha, gente Vassoura aí, saque Depois você bota ela para secar Olha Meu Deus do céu É o que o pai acabou de fazer Vai, pai Força É duro, minha gente É um matos aqui Olha E tem mais vassoura Olha, pai Vem ali atrás Com um balde de feijão Eu vou com vassoura aqui Boa tarde Boa tarde Eu disse a senhora Que podia tirar Olha, grossinho Fuma coelha na sua roça Aí ele não pode botar a gada Não Eu acho que botar a gada Olha aqui o balde que não arrastou Olha Vou dividir mais manhinho Vou levar para vacunselho Vamos de boiá agora o feijão Agora de noite Está todo mundo aqui Foi Leonardo trabalhou mesmo Olha, o pai já está ali Olha Está vendo Vamos embora Vai, Leonardo Começa Quem é esse povo? Deixa eu ver O povo mais bonito do Brasil Olha Vocês conhecem, minha gente Quem é esse povo aí? Gente, o Leonardo está fazendo aqui Que foi ele que catou o feijão Vocês viram ele na roça aí no vídeo Ela não me pegou Não, minha gente Ele não estava Frentei, limpei Ele não fez nada disso Quem fez isso foi o pai dele Graças a Deus Deus abençoando aí A chuva aí todo mês Olha aí A riqueza aí na mesa Tiringa Não, é Tiringa Olha, gente Ele está interpretando Tiringa Tiringa com a ignorância A mentira É Tiringa É Tiringa Olha, Tiringa 2 É o filho de Tiringa Eu tenho recordação Do rancho onde eu morava Logo cedo eu acordava E algo chamava atenção Um batido de pilão Era a mamãe que batia Nosso pão de cada dia Nunca precisou padeio Não acho mais o tempero Igual que a mamãe fazia Não acho mais o tempero Igual que a mamãe fazia O que é o feijão Como vocês viram aí Olha nós aqui, gente Olha nós aqui, ó Graças a Deus Terminemos tudo aqui Valeu, gente Ficou de bola Terminemos tudo Ó, vou mostrar pra vocês O quanto que deu Feijão que deu Vocês estão vendo aí, ó Muito Acho que dá aí Uns 4 quilos de feijão E é de 5 quilos É, mais de 5 quilos É porque eu não tenho muita noção não Mas é muito feijão Olha Aí vou dividir entre eu e manhinha E pra nós Se Deus quiser Pra nós levar lá pra Bocos E pra nós fazer feijão tropeiro Que é uma delícia Depois eu mostro pra vocês Comer a receita também Tá certo? E essa foi a colheita de hoje, minha gente A gente fez uma colheita Aí vocês viram aí E acompanharam um pouquinho, né Da colheita De uma hora pra outra Mãe já colheu vassoura Nós já colheu ferrão de corda E deu aí, sai Tá vendo como é bom morar Não se tinha uma fartura, né Então é isso Cheiro No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá certo E acompanha a gente aí Mais um fim de tarde Aqui no sítio Então é isso Um super cheiro No coração de vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON